Fala aí pessoal, Android com a Tele aqui novamente, hoje a gente tá aqui com o Moto G9 Play e no vídeo de hoje a gente vai ensinar pra vocês aí ó, acabou de apagar a tela, é exatamente isso, vamos ensinar a como aumentar o tempo de atividade da sua tela aí do seu Moto G9 Play. No meu caso aqui ó, ele tá apenas de 15 segundos, aí se por acaso você tá tendo esse problema de tá fazendo algum trabalho com o seu dispositivo, aí ele fica bloqueando sozinho aí 15 segundos, 30 segundos e você não sabe como aumentar a durabilidade da tela, vem comigo, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra gente ir direto aqui, a gente vai abrir aqui o aplicativo de configurar o seu Motorola, Moto G9 Play, após isso a gente vai vir na opção aqui de tela, vamos vir na opção de tela e a gente vai clicar na opção aqui de avançado. Nessa opção de avançado aqui ó, vai ter a opção de tempo limite da tela, onde a gente vai clicar e escolher um tempo que satisfaça aí, caso você queira um minuto, dois, e o tempo máximo que a Motorola oferece para seus usuários é de 30 minutos. No meu caso aqui, eu vou escolher um tempo aqui de dois minutos, que pra mim é mais do que suficiente, então você escolhe um tempo que você gostaria que a tela ficasse acesa aí. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma aí, mas não se esquece de deixar o like aí, porque ajuda a gente demais. E não esquece também de deixar nos comentários aí, se você tá tendo alguma dúvida com Android, iOS, sistema Windows, deixa nos comentários que em breve a gente tá lendo e fazendo vídeo aí. E pra responder sua pergunta, valeu!